Música Salve salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer meu nome é Lucas E antes de começar o vídeo pessoal vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente E deixa o seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho e deixa o like, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre alguns aplicativos importantes que podem ser utilizados aí pra você fazer entrega no seu dia a dia, tá? Lembrando que toda vez que eu faço um vídeo pessoal aqui no canal Eu sempre oriento o pessoal a ter sempre dois ou três aplicativos instalados e liberados no seu celular, tá bom? Assim você não fica refém de um aplicativo só Então eu vou abrir aqui a minha aba de aplicativos E vou mostrar alguns dos principais aplicativos que eu utilizo, tá? Pra fazer entrega O primeiro é o Eu Entrego, tá? Você pode estar utilizando ele Pra fazer o cadastro no aplicativo Eu Entrego, você precisa ter MEI O que que é MEI? Você precisa ter um número de CNPJ, tá? De microempreendedor Então é só você criar um MEI e se cadastrar na plataforma O segundo aplicativo pessoal é o Zé Delivery, Zé Entregador, tá? Pra você entregar com o Zé Entregador, você precisa fazer o cadastro na plataforma E se associar a uma adega da sua região aonde você pretende trabalhar Porque quem vai fazer a liberação do seu cadastro na plataforma do Zé Delivery É a própria adega, beleza? Beleza O terceiro aplicativo é o InDriver, tá? O InDriver, atualmente, ele está aceitando entregadores de moto, bike e caminhão Ok? Então o pessoal solicita mudança, solicita entrega de documento, solicita entrega de móveis Então é bastante interessante pra você que tem caminhão, bike ou carro também, tá? Você pode fazer entrega de carro, beleza? Não precisa de muita documentação, pra bike especificamente você só precisa do seu RG e do seu CPF Tá? Então, super interessante, vale a pena conferir O terceiro aplicativo é o AmiFlash, pessoal AmiFlash você precisa de e-mail, ok? Então você precisa ser microempreendedor pra fazer o cadastro na AmiFlash AmiFlash são entregas pequenas, documentos, lanche São diversas entregas pequenas Então pode ser feita de moto e de bike, ok? O quarto aplicativo é a Uber, tá? Uber Eats, no caso Tá? Dentro da plataforma da Uber, existe o Uber Flash, né? O Uber Eats, ok? E você pode fazer entregas utilizando a plataforma da Uber Ok? Você precisa fazer um cadastro Se você já é motorista, você precisa fazer um novo cadastro Ou então associar a sua conta de motorista A Uber Eats, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso Eu mostro como você pode fazer isso Dentro da sua plataforma da Uber motorista Você consegue associar ela a uma conta Uber Eats E você pode pegar passageiro e ficar intercalando Entre passageiro e entregas, beleza? O quinto aplicativo é a Rappi, pessoal A Rappi você pode trabalhar de bike, de moto, de carro, ok? Fazendo entre entrega de mercados, fast food, farmácia Saques em bancos e entrega de objetos, tá bom? Para fazer o cadastro de bike Você precisa ter o RG e o CPF E é super simples e prático O sexto aplicativo O sétimo, né, perdão É o iFood, pessoal O iFood, para quem todo mundo já deve conhecer, né É o maior aplicativo aí de fast food É um doze, né E para você fazer o cadastro nele Pode ser de moto, de bike, de carro E você pode se cadastrar utilizando para bike O seu CPF e seu RG, tá? Não precisa muita coisa Porém a aprovação demora bastante O oitavo aplicativo, pessoal É a Zap Login A Zap Login é um aplicativo de entregas, tá? Geralmente eles fazem entregas para o mercado livre Então são entregas de caixas São aceitas vans e carros, ok? Para você que tem van e carro É um ótimo aplicativo Vale a pena conferir Eu ouço o pessoal falar muito bem sobre esse aplicativo Eu não sou ainda cadastrado nessa plataforma Mas vale a pena conferir, ok? Tem outro aplicativo também, pessoal Que não está aqui Inclusive eu vou até instalar ele Vou mostrar aqui para vocês Que chama Delivery Center Ou é Center Delivery Deixa eu ver Center Delivery Não, é Delivery Center Esse aqui, ó Delivery Center Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso mesmo Não, é um laranjinha Deixa eu só achar ele aqui Delivery Center É esse mesmo, tá? Então é esse mesmo, pessoal Esse aqui é porque é o aplicativo do entregador, tá? Então esse Delivery Center Nada mais é que um aplicativo da Americanas Tá? Então ele faz entrega também para shoppings Faz entrega de roupas, tênis Acessórios Então vale a pena você baixar ele E se cadastrar nele Tá ok? Tendo em vista que todos os shoppings estão fechados Então eles estão aderindo a essa modalidade de entrega Então todos os shoppings A grande maioria deles, né? Estão inserindo as suas lojas na plataforma do Delivery Center Para entregas Beleza? Pessoal O vídeo de hoje foi esse Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Que eu vou responder o mais breve possível Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fui